Agora eu volto com o Gabriel Almeida, que está em Goianira, onde moradores reclamam de que toda vez que chove, eles ficam aí realmente sofrendo muito com a terra que desce da parte alta do bairro. Gabriel, conta pra gente aí. Bom dia. Oi, Luares. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos aqui em Goianira, exatamente aqui nessa rua. Olha só a situação aqui, Luares. A lama que veio junto com a enxurrada ainda permanece aqui. Na chuva do último domingo, inclusive, parte aqui da área dessas casas foram tomadas pela enxurrada. E agora a gente vê que aqui o bueiro, ele está limpo, porque a prefeitura fez um trabalho aqui nessa parte. Mas pro lado de dentro também tem muito barro, muita areia, que acaba evitando que a água, ela acaba saindo por aqui e entre pra dentro das casas. Nós vamos conversar aqui agora com a Alice e também com o vizinho dela, que já tiveram prejuízos por causa dessas fortes chuvas. Alice, muito bom dia pra você. Qual foi a última vez que a água entrou pra dentro da sua casa, causando prejuízos? Foi dia 23 de fevereiro que entrou. Nossa, eu fiquei com tanto medo. E outra vez que entrou aqui dentro e molhou algumas coisas minhas. E a gente fica até com medo de sair, né? Porque sai, aí começa a chover, morre na casa da gente. A água vem tudo lá de cima. Aí vem o lixo, tampa, entope. Entope o bueiro ali e não deixa a água escorrer. E entra tudo aqui pra dentro. Aí nós temos que ficar igual doido aí. Tenta desentupir, inaliza e desentupir ali, que também ele entope de lixo ali, aquela gradezinha ali, ó. Nossa, é horrível. Você também já teve prejuízos por causa dessas chuvas que a água vai acumulando, vai tomando conta das casas? Com certeza. Já perdi guarda-roupa, já perdi colchão com cama, já entrou dentro do meu carro, já invadiu muita coisa. Isso é sempre. Sempre que chove a gente fica em desespero. No último domingo agora também foi do mesmo jeito? No último domingo a água entrou dentro das áreas, não entrou dentro das casas porque a gente correu aqui e desentupiu o buraco ali, né? Mais e outra. E a chuva foi mais maneira. Se tivesse chovido mais um pouquinho, aí tinha lagado dentro de casa tudinho novamente. Eu tô vendo que tanto de um lado da rua quanto do outro tem os bueiros. Mas eles estão entupidos e a água não escorre por ali e fica acumulada aqui na rua. Com certeza. Eles estão todos entupidos. A gente já pediu à prefeitura pra vir, tá desentupindo. E além de estar entupido, as galerias não comportam a água que vem pra cá. É muita água. É muita água. Já foi solicitado pra eles fazerem um canal novo aqui. Já foi até liberado pra eles fazerem. Dizem que ia vir fazer, mas nunca fez. Aí toda vez que chove, mas passa por isso. Essa água que vem parar aqui, ela vem de quais bairros? Tem algum local específico que faz com que a água venha com muita força, como se fosse uma tromba d'água? Com certeza. Aqui do Triunfo de cima, que vem lá do Barão, lá da BR, lá de cima. Aquela água que vem de lá, ela desce todinha, vira aqui e cai tudo aqui. Então não tem pra outro lugar ela, pra onde ela escolheu pra outro lugar. Vem só pra cá. Por isso que os bueiros não comportam esse tanto de água. Inclusive, Oluares, eles estavam me falando, e o João vai mostrar pra gente aqui, esse muro, olha, ele tá novo porque foi construído recentemente, porque já caiu várias vezes, a água veio com muita força, ficou acumulando aqui pro lado de fora, e de repente o muro caiu e a água escorreu pra dentro de uma chácara. Ali a gente vê que tem um buraco aberto, com algumas grades, pra facilitar a vazão da água. Mas, como os moradores falavam, toda vez que chove, vem galho, folha, lixo, e entope aquele espaço ali pra que a água escorra, e aí acumula a água aqui, forçando o muro, e é por isso que ele cai. Com certeza. Todos esses muros aqui dessa chácara, não só isso aqui, esse aqui caiu duas vezes. Esse aqui caiu duas vezes, aquele de lá já caiu umas duas vezes também. Então, é exatamente por isso. Dependendo do volume de chuva, aí as bocas de lube entope, e aí forçam os muros. Agora não caiu porque eles vão reforçando, né? Mas, normalmente, derruba os muros. Eu tava olhando, e quem está em casa também percebe, que quando a gente chega ali próximo dos bueiros, parece que tá limpo, mas não tá. Não, aquele bueiro ali, ele tá um pouco limpo, porque foi eu mesmo que limpei. Eu limpei esse daqui e o de lá. Mas esse aqui tá entupido. Aqueles de lá, eu acho que também tá entupido, porque a água tá alagando, né? Tá entrando pra dentro das áreas. E não foi uma chuva, assim, de tanto volume pra alagar. Se tivesse desentupido, eu tenho certeza que não tinha entrado. Pelo menos essa chuvinha de ontem. Mas a gente pede a prefeitura pra vir, tá dando uma limpeza nas bocas de lobo, limpar o setor, porque o Seu Tauro, você vê o tamanho, a altura do mato que tá lá na entrada. Mas eles simplesmente não vêm. Vamos falar com aqui, Alice, também você tá falando novamente, ali, o que é? Tem aquela praça ali de cima, ali uma praça assim, bem ali, quando vocês for, vocês vão ver. Ali o mato tá enorme, muito. As crianças vão brincar lá, já pensam, alguém passa, pega a criança, faz a maldade com a criança, aquela criança que é no meio do mato. Ninguém nem faz nada, aquilo ali. Eu tô vendo aqui que na sua área não tem nenhum móvel. Você justamente evita de colocar aqui um sofá, algum móvel, porque sabe que pode... Vamos entrar aqui, então? Ela tá autorizando a gente entrar aqui, Oloares, essa área aqui, inclusive, foi tomada pela água no último domingo. A água entrou aqui, só que não entrou dentro da casa. Você não coloca nenhum móvel aqui pra evitar exatamente isso, né, Alice? Deixa eu perguntar pra você. Você não coloca nenhum móvel aqui pra evitar justamente que a água acabe estragando o móvel. Sim, ontem, como eu pensei que ia alagar de novo, ainda teve que tirar o sofá dali e colocar no quarto. Nós ficamos igual doidos colocando nossos móveis dentro dos quartos, pra não... Porque primeiro molha aqui a sala. Pra não poder molhar, estragar, porque é difícil. Você ia me mostrar que você faz alguma coisa aqui pra evitar que a água tome conta da casa. E aí, quando a água entra, na verdade, não tem nem o que fazer, né? Nós pegamos o rodo, vai rapando, aí meu marido... Você vai lutando contra a enxurrada. É, lutando, às vezes nem dá. Aí eles ficam lá fora, tentam limpar o bueiro, os trens. Só isso dá pra fazer, mais nada. Porque se não tirar os estilos lá, alaga a casa. Aí, já pensou, não tem ninguém ali e ninguém aqui. Aí pega, alaga nossas casas, os móveis, ninguém faz nada, né? Tem que tomar uma providência. E aí, ô Luares, tem uma situação. A Alice, ela mora de aluguel nessa casa aqui. Só que o senhor não mora de aluguel, essa casa é própria. O senhor tava fazendo uma construção pra melhorar, acabou parando tudo com medo de acontecer novamente que a água entre dentro da casa. É, você fica desanimado, porque se levantou uma construção, por exemplo, se eu abrir a porta ali da área ali, que é onde eu tenho que abrir, a água entra todo dia pra dentro de casa. Então, não tem como. Enquanto não resolver, eu fiquei com a minha obra parada. Eu não posso continuar, né? Porque se eu continuar, aí eu perco tudo dentro de casa. Aí não sobra nada. Aí, ô Luares, você fica perguntando, o que pode ser feito, então, pra resolver o problema desses moradores? Não são apenas os dois, viu? Moradores aqui mais acima também sofrem com essa situação e também os que seguem aqui na rua. A prefeitura veio aqui e conversou com o proprietário dessa chacra e eles entraram, então, em um acordo pra fazer uma espécie de manilha. Um bueiro que faça essa água seguir lá pra baixo. Mas parece que até hoje essa obra, ela não foi realizada. É, pelo que a gente ouviu falar, eles entraram em um acordo aí, ela concordou, né, o pessoal da chacra, pra fazer uma galeria nova aqui, pra descer a água. Mas a prefeitura nunca veio. Com essa que tá aqui, não adianta que, mesmo desentupindo os bueiros, ele não comporta quantidade de água. Nem, não comporta de jeito nenhum. Aqui, todo jeito, tem que fazer uma nova galeria aqui, que essa daqui é pequena, e puxar um canal lá pra baixo. Porque se não fizer isso, toda chuva que dá, isso aqui é a laga. Toda chuva. Pois é, Luares, essa é a situação dos moradores aqui de Goiânira. Inclusive, eles disseram que você esteve aqui, você conhece bem essa realidade, Luares. E eles me falavam que a prefeitura também não manda nem um caminhão, funcionários, pra retirar esse barro, essa lama e essa areia que fica aqui na rua, mesmo após a chuva, e essa água escorrendo ali, pro que dá dentro desses bueiros. Volto com você aí no estúdio. É, a gente espera que a prefeitura faça um trabalho na parte de cima, lá na parte em cima, pra evitar que os moradores da parte baixa continuem sofrendo nessa região de Goiânira. Obrigado, Gabriel Almeida, trazendo a informação pra você.